Vou fazer aqui a unboxing do monitor de estúdio, monitor ativo de estúdio da Sensor, o modelo Resolve A6, então Resolve A6, como vocês queriam chamar. Minha primeira coisa que eu vi aqui, para minha decepção, é que a embalagem está bem danificada, a transportadora castigou bastante a caixa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. A caixa desse aqui já veio assim, ó. Comprei novo, está bem castigada, mas a caixa foi feita para ser danificada mesmo, né, caixa de fora, caixa de papelão. Vamos ver se, como é que está internamente. Eu ainda não abri, está lacrado ainda. Vou ver aqui como é que a gente vai sair. Vamos ver se a gente deu sorte. Tirar aqui. Vou pegar a roupa fiscal. A porta que eu vi aqui dentro está tudo em táxi. Certificado de garantia, juntou. É manualmente, que eu vi aqui dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar só um aqui para fazer o unboxing. o unboxing. Acho que um pedaço é grande. Ó. O produtor da bobina não é para fora, para dentro. Isso é legal porque tem aquela galera que gosta de enfiar o dedo aqui, amassa. E tem o produtor da bobina não é para fora, para dentro. E tem uma bolita de seda aqui. Tem dois pontos legais que eu gostei bem estimulitou. Deixa eu estender aqui, tá? Vamos lá. Aí está. Bichão bonito. Vamos de quebra. 6,5 polegadas, se não me engano. 1,75 polegadas, é gratuita. 75 watts novos graves, mais 25 dos agudos. Parte de baixo, que é uma parte com proteção de borracha que vamos escorregar. O fundo. Controle de volume, né? Tem um clique central aqui. Que é o que estou mais ou menos. Duas entradas balanceadas. TRS e XLR. Desbalanceada RCA. Tem a chave de controle acústico aqui, né? A chave é dura. Aqui girou. Ah, sai errado. De controle acústico. Seletor de voltagem. Fonte. Fuzil fica aqui embaixo. Ground lift. Os cabos atingidos no TRS. Você poder fazer o TR ou não. Ou o TR aí. Pro negativo. Certo? Aqui está a bichinha. Monitor de estúdio. Resolve da Samsung. A6. Vou fazer um teste no canal também com ela. Vou jogar umas frequências subsônicas e mais bem agudas aí. Que eu tenho um probleminha ali legal pra fazer isso. Tem que fazer um teste pedado mesmo. Tchau. 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 Tchau.